Esse produto possede espaço para a terra Especialização P, NB One Shot Iba King que está ali, Iba King que está ali A nosso que está ali para parar a coteira Iba King que está ali, Iba King que está ali A nosso que está ali para parar a coteira Esse compositor rubico, sede em laboratório e química Flores com ritmas na técnica Cabeça na dispara, explosões de granada Esse que brincadeira, nica era, era A nosso que está ali para parar a coteira A nossa rima não não ouja bisocinho base Iba King que está ali, Iba King que está ali com Deus Eu ouço pra Paracuteira, na boa maneira, tudo na paz, sem guerra Tem mais boas da vontade, é nosso, não é contra a cidade Dos vídeos de Guiné-Bissau, um pato com panção E quilo, Paracuteira, até sinônimo de que é guerra E pra face fogo, os contentes, uma hora que é obsceno, é alça-se a bandeira A nós não Paracuteira, a família de vista contente É diz que esse momento, o Guiné-Bissau está batindo Vaz está invadido, comandos na ouvido Terra para, Fabiato nos tenha controlado E porta de entrada pra saída, com elementos compositados na Rússia Riva King que está ali, Riva King que está ali A nós que está ali, Papara Kutera, Papara Kutera Riva King que está ali, Riva King que está ali A nós que está ali, Papara Kutera, Papara Kutera Sou uma panção na isla, na rapa, meu herói nacional Ora que massa, não tinha um som, aquele grande sinal E o vinou com a prisa de música, que está na moda E cá tem problema, eu pude fugir a moca na furanha roda Trinta está lá na Rússia, e tiro o toque passa Deu sem problema, não é crobo doença, durna passa Vou ser pedrito tudo o que é que de mim E de mim, não está fácil de rap porque está chamado, me E de mim, nada que muda, sempre está no meu caminho Sempre concentrado, não dá relação no estúdio, mas simbinho Sempre está na poder, suma, presidente e Putin Sancho com esse foco, tá furado, e a América é meio de Putin Sim, cala e tchau, mas os meus fãs que te disseram Tudo o que diz que na peramba, ali nem chega, ali nem lhe Cabinho de minha alma, não, e cá de mim E de Deus, nunca tem direito pra fazer os anos, primeiro depois de Deus Me convidaram na diferente festival, um farelista pante Nosso manga de nome está rap, mas nada interessante Padre, minha pé é morto, ribadinha, cabeça é liberdade A minha razão, jubi, cabo por fiaco e minha bardade Minha palavra está matada, mas é que até nada que posso Minha inimiga, se vi com uma mela, estou com uma coça Dentro do quarto, vou buscar uma mina junto com o coração Gabo, você está confusão, no abrirismo, tipo o coração E tem gente que na jubi, não é que está hoje a nada E tem gente que na ouvi, não é que está ouvi nada Faca, se vi lá, e se vi tão corta Casa sempre tem mais de que um porta Resta, bari, choma, folha, árvore, está fora E nem país de calor, nem caprices, pago fora Tudo o que alguns pensam, é bacoso, e se vi o bade a disina Gabo, esqueci com a missa, uma herói, pensão na isna Iba, King, que está ali, Iba, King, que está ali A nós que está ali, papara, kutera, papara, kutera Iba, King, que está ali, Iba, King, que está ali A nós que está ali, papara, kutera, papara, kutera N-Pan, especialização P, N-B, one shot Come on, ha, 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 yeah E rapi Pano Guinness, Zipano Guinness